Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa e vou estar aqui apresentando mais um tema relacionado à nossa religião de Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre as guias de proteção, aquelas guias, aqueles colares coloridos que os médios e que a gente vê muitas pessoas usarem e às vezes não sabemos o motivo daquilo. Vamos falar um pouco sobre essas guias. Tem muito médium aí que começa na Umbanda, acaba começando na gira de desenvolvimento e ele vai numa loja e compra uma guia. Ele acha bonita aquela guia e compra aquela guia toda bonita, toda cheia de enfeite, cheia de coisa e leva lá para o terreiro e de repente chega lá o pai de santo dirigindo e fala assim Oh meu filho, você não pode usar isso. E ele fica sem saber. Às vezes não foi por uma má intenção, não foi para querer se aparecer, mas simplesmente porque ele viu os médios usarem as guias e queria uma guia para ele. Outras pessoas, elas acabam comprando um guia e usando como uma forma de proteção, compra lá na loja, coloca e acha que está sendo protegido de tudo que é ruim. Também está errado. Todas as guias, elas têm fundamentos, elas têm uma forma de se confeccionar, ela tem um ritual para se consagrar, para que ela possa obter a força necessária e o objetivo pelo qual você vai usá-la. Então é muito importante a gente poder compreender um pouco mais para que servem essas guias, para como é que nós vamos cuidar dela. E acima de tudo, qual é a finalidade dela dentro do terreiro e fora do terreiro. As guias, elas são colares, feitos de sementes, de cristais, de algum produto que seja atrativo, que ela atraia energia. Então elas podem ser confeccionadas de várias formas, de vários elementos. A mais comum são aquelas miçangas feitas de porcelana, de cristal, opaca e com várias cores. Tem as miçanguinhas pequenininhas e tem aquelas que são um pouco maiores. O médico que está iniciando, ou até mesmo assistente, ele sempre vai começar usando aquelas mais fininhas, aquelas chamadas de miçanguinhas, as mais finas. O motivo principal de usar uma guia é simplesmente pela proteção do médium, ou daquela pessoa que vai começar a usar uma guia. Tudo que está em sua volta, energeticamente dizendo, pode ser que venha diretamente para aquela pessoa, seja energia negativa, ela vai ser direcionada para aquela pessoa, e a guia tem como um objetivo de proteger, de repelir essas energias, ou então de absorver essas energias para que não ataque as energias próprias do médium. Então quando ele está usando a guia, é uma forma de proteger, ela vai absorver, ela vai atrair essas energias que poderiam estar atingindo o médium, e ela vai absorvendo. Até mesmo, já vimos isso acontecer várias vezes, e quem não viu, vai ver as guias estourarem. Tem média lá na corrente e tal, daqui a pouco a guia estoura, vai bolinha para um lado, vai bolinha para o outro, e fica todo mundo correndo atrás das bolinhas. Aquilo, as pessoas acabam, não sabem se é engraçado ou se é coisa séria, não sabem o que aconteceu. E aí geralmente as guias, quando elas captam uma energia negativa, e elas começam a ficar extremamente carregadas, elas estouram. E aí é um bom sinal, porque ela quebrou aquela energia, ela quebrou aquela demanda, então a energia foi rompida de uma vez. E não tem que se preocupar, recolha tudo, ajunte, descarregue e faça uma nova guia. Elas servem como instrumento de ligação entre o médium e o espírito, o plano espiritual. Ela também serve como instrumento de trabalho das próprias entidades, e também serve como proteção do próprio médium, que está usando a guia. Elas podem ser usadas para tratamentos de saúde, tratamento de limpeza, de um consulente, existem vários ambientes onde as pessoas frequentam que as energias podem estar pesadas. E ela é orientada através do guia, que ela passa em consulta, a providenciar uma guia, uma guia de proteção. E é claro, ela não vai usar essa guia exposta para que todo mundo veja. Ela pode usar no bolso, do lado direito, ela pode usar até mesmo pendurada no pescoço, mas do lado de dentro da roupa, desde que isso não incomode as pessoas, porque também o olho gordo, as pessoas acabam olhando aquilo, acabam enviando mais ainda energias negativas, como o pensamento que podem fazer. A gente não sabe o preconceito das pessoas. Porém, aquilo é algo muito pessoal. Então não se deve expor a guia, não se deve usar guias de proteções, colares de proteções, como uma forma de estética, como uma forma de utensílio de roupa, acessório de roupa. Não, ela não pode ser usada como um adorno, mas sim ela tem que ser usada como um amuleto, como um patuá, como uma forma de você acreditar que aquilo está protegendo, está rompendo as energias negativas para que não te atinjam. Então muitas vezes a assistência, quando vai se consultar com a entidade, a entidade vê a situação, ela percebe a situação da pessoa, ela orienta para que essa pessoa traga uma guia até o terreiro, até o centro, e essa guia vai ser cruzada, vai ser abençoada, vai ser imantada de energias, da qual a partir daquele momento ela vai usá-la ou vai guardá-la dentro do bolso, ou num pano branco, sempre num lugar bem limpo. E sempre que ela necessitar, ela vai pegar aquela guia, vai fazer uma oração, vai sempre mantê-la, fazendo a manutenção dela em questão de energias. E consequentemente, toda vez que ela for ao terreiro, ela leva essa guia, ela coloca essa guia ao entrar no terreiro, ela não é médium da casa, ela não está em trabalho de consulta, porém ela pode usar a guia. Como assim, vou dar um exemplo, como uma pessoa quando vai para a igreja assistir a missa, ela leva o seu terço. A mesma coisa o assistente, ele vai a Umbanda, ele vai até o terreiro, ele leva a sua guia. Quando chegar lá, ela vai tomar um passe, ela já aproveita o momento para descarregar a guia e também novamente para carregá-la. Isso vai dando manutenção na guia, para que ela continue usando. Esse trabalho vai ser constantemente direto para a assistência. Como eu falei, isso não faz do assistente um médium de trabalho. Ele vai ter que frequentar gíria, que ele tem que vestir branco, só porque ele está com a guia. Não. Então, geralmente, a guia orientada, isso vai de casa para casa. Isso não tem como eu te dizer para você que a guia que você tem que usar é essa, tá? Isso vai da entidade que está te aconselhando. Porém, a maior parte das vezes que a assistência precisa usar uma guia, e elas são aquelas miçanguinhas, aquelas mais fininhas, elas são orientadas a comprar a guia branca, né? Que é de Oxalá, a do pai maior. Então, você já não está envolvendo cores de orixás, você não está envolvendo nenhum orixá específico para aquela situação, mas é sempre importante que você tenha a guia branca. Não é a de cristal, é a leitosa, tá? É uma guia fininha, branquinha, de Oxalá. E essa... Todo mundo pode ter, todos. Na minha opinião, todos os médios, sejam da corrente, ou aqueles que estão na assistência, todos têm que ter uma guia branca. Pois Oxalá é pai de todos, né? Nós somos todos filhos do orixá maior, que no caso aí seria Oxalá. Todos os médios devem ter essa guia branca. Hoje em dia, a gente pode encontrar nas casas de umbanda, nas lojas, as guias já prontas, as guias feitas. O ideal é que você faça as suas guias. O ideal é que você vá, compra os elementos que o guia, que a entidade te orientou a comprar. Você providencie isso, né? Um nylon, ou um nylon número 50, mais ou menos. Você faça a guia, o cordão, da forma que a entidade te orientou. O número de contas, as cores que você vai usar, a altura, o tamanho. Normalmente, a guia de proteção, ela é usada até mais ou menos abaixo da altura do imbigo. Isso faz com que ela feche todo o campo mediúnico da pessoa. É os chakras. Então faz com que ela passe por aqui, e aí ela vai circular todos os chakras que são mais atacados no corpo espiritual daquela pessoa. Estando nessa posição, a altura do imbigo, ela já vai proteger. Todas as energias que vierem atacar os chakras, ela vai absorver e vai evitar com que atinja esses pontos energias da pessoa. Então, primeiramente, o comprimento, as cores que a entidade vai te orientar, a linha da qual você vai usar, que no caso o nylon, eu praticamente uso o cordonê, aquela linha usada para fazer vela. Porém, ela tem um defeito e uma qualidade. O defeito dela é que, conforme ela vai absorvendo as energias negativas, ela vai acumulando, ela não se rompe, ela não estoura. Essas guias são muito resistentes, elas não estouram. Porém, a necessidade de fazer a manutenção dessas guias é extremamente importante, porque ela vai absorvendo essas cargas negativas e depois eu preciso fazer o quê? Preciso descarregá-las, porque ela não vai se romper. Se a carga for muito pesada, ela vai segurar. Porém, eu preciso, em seguida, fazer a descarga dela. As guias de nylon, elas absorvem toda a energia negativa, elas se estouram, elas rompem. E aí você vai lá e refaz. Mas a maior parte das guias, elas são feitas em nylon. Você providencia isso, é um pano branco. Você tem que estar em preceito, pelo menos naquele dia. Você tem que estar concentrado. Você vai colocar um pano branco, uma vela acesa, vai firmar uma vela para o anjo da guarda e vai montar aquela guia, conta por conta, meditando positivamente naquilo que você deseja, mas não pensando nas contas, não pensando nos seus problemas. Mas pensando na prosperidade, na proteção, na paz, na harmonia. Não pode haver bagunça, não pode assistir novela e montar guia ao mesmo tempo, não pode ficar escutando música de rádio ao mesmo tempo, de celular, essas coisas, não pode ficar mexendo no Facebook e montando guia. Tem que ter ali um tempo seu e da guia que você vai preparar. Aquilo é um momento em que você está criando uma nova energia. Então você precisa de ter algum resguardo, antes de começar, acender uma vela, um copo de água, um pano branco, ambiente, espaço limpo, tranquilo, silencioso, concentração e, se for necessário, cantar pontos, pontos daquela entidade que te orientou a fazer aquela guia. Se for uma guia de Oxalá, cante pontos de Oxalá. Se for uma guia de Ogum, cante pontos de Ogum. Se for uma linha de Caboclo, cante pontos de Caboclo. Se não souber pontos, medite. Só medite. A concentração é muito importante. Após feito isso, você vai descarregá-la. Você vai neutralizá-la. Você vai tirar todas as energias dela. Você vai jogar em uma água com sal grosso, sal fino. Deixará um dia, para que ela fique totalmente descarregada. Quando você for levar para o terreiro, você seque ela bem, deixa ela bem limpinha. Você pode também deixar exposta ao sol, para ela absorver a energia do sol. Mas leve ela ao terreiro, para que ela seja cruzada, benzina, no caso. E seja emantada de energias positivas daquele guia que te orientou, daquela entidade que te orientou. Então ela vai cruzar e vai enviar energias e vibrações naquele colar. E aí você está pronto para usar. Só que é claro, você vai fazer essas manutenções conforme elas se sentirem mais carregadas. Agora, você não vai comprar guia, só porque ela é bonita. Você não vai comprar guia porque você viu uma guia na loja lá e achou, nossa, essa guia é muito bonita, eu vou comprar para mim. Não, não vai. Ela tem que ser conforme a orientação do guia. Se você quiser comprar um colar, uma guia que você achou bonito, você não tem ideia da finalidade dela, ela não vai te proteger em nada. Ela vai simplesmente ser um acessório. Ok? Então é muito importante que você monte as suas guias. Ah, por que eu não posso comprar uma guia e levar até a entidade e ele cruzar? Não é mais fácil? Bom, seria mais fácil, mas às vezes as entidades querem testar você também, querem testar a sua paciência, querem testar a sua fé, querem testar a sua vontade de ter aquela guia. Então, e outra, quando a guia estiver montada na loja, quando ela está lá feitinha, você não sabe quem pôs a mão, você não sabe de que forma que ela foi confeccionada. De qualquer forma, se você comprar ela e descarregar ela, não tem problema, mas você não colocou nela toda a tua fé, você não fez passo a passo, você não montou com as suas energias, você não mentalizou. Tudo isso é um preparo, eu acho que é essencial isso aí. Eu gosto de montar guias. Se você não souber montar uma guia, não tem problema, tem casas e terreiros que permitem que outros médios da casa que são aptos para isso, que estejam preparados, monte a guia para você e depois ela fecha ela, tudo bonitinho, entrega para você, você vai, logicamente, que é um médio de confiança, vai entregar para você e você vai levar até o guia para poder fazer, então, a preparação. E temos aí outras guias também. Essas guias, nós podemos usar no dia a dia, que eu acabei de falar, e podemos usar também dentro do centro. Como médio iniciante, você vai iniciar sempre com uma guiazinha de miçanguinha, fininha, e isso não torna você menos médio ou menos protegido. Até mesmo, é muito importante falar isso, que eu passei a pensar referente a essa questão de que as pessoas podem achar que a guia fininha não tem tanta proteção quanto aquelas mais grossas. É o contrário, não tem nada a ver. Simplesmente, a guia é conforme a energia do médio, a capacidade e a missão que o médio está adquirindo. Você está dentro de uma corrente, você está vendo os outros médios com guias mais grossas, tem médicos que usam até 10 guias, não sei, mas você está com uma guia fininha, uma guia de Oxalá, por exemplo, e fica aquela coisa, nossa, mas eu me sinto, sei lá, menos protegido. Não se preocupe. A missão daquele médio, os objetivos que aquele médio tem como médio praticante, médio incorporante, vai muito mais além do que aquele que está iniciando. Então, conforme você vai criando mais responsabilidade, a sua missão vai aumentando, as suas incorporações vão aumentando, é claro, as guias vão mudando, porque as próprias entidades vão pedindo isso. Não é uma coisa que você tenha que colocar isso na sua frente e falar, não, eu preciso de uma guia mais forte. Não, deixe que as entidades conduzam isso para você, deixe que a casa espiritual da qual você frequenta te oriente referente às trocas das guias. Eu tenho a minha primeira guia até hoje, que é uma miçanguinha verde que eu ganhei e de uma casa espiritual que eu frequentei, comecei com 20 anos e eu gostei, eu pedi uma guia de proteção para o Xossi e o Xossi me deu, então, essa guia é miçanguinha, verde, bem fininha, tenho ela até hoje, já não uso ela nas dias de trabalho, mas eu guardo ela nas minhas firmezas lá, eu sempre estou fazendo a manutenção dessa guia, já tem mais de 20 anos que eu estou com ela, ela nunca rompeu, não que isso seja bom, até por um sinal que eu usei muito pouco, depois, logo mais, eu vim usando outras guias, temos as guias de proteção, que é as que nós falamos agora, temos guias de tratamentos, temos guias dos orixás e temos as guias das entidades, então, essas quatro guias, esses quatro tipos de guias, elas vão ser oferecidas a você conforme o seu andamento, quando você tiver seus orixás firmado, quando você tiver seus orixás confirmado, aí sim, você vai ter as guias dos seus orixás, quando você tiver as suas entidades confirmadas, com nome, ponto riscado, aí com certeza elas vão pedir a guia para você, ou vai colocar isso na sua cabeça para que você providencie as guias das cores certas que eles querem, as guias de tratamento, geralmente as dos pretos velhos também vão pedir para vocês, terço, rosário, sei lá, qualquer coisa que sirva também como um amuleto, sirva também como uma proteção para que você ali no trabalho esteja protegido, e para fechar o vídeo, lógico, não temos tempo suficiente para estender mais ainda, então, possivelmente, bem provável que a gente volte a falar de guias e colares, mas só para lembrar, as guias, elas não são usadas como adornos, como estética, elas têm como objetivo de proteção, trabalho espiritual, trabalhos de tratamentos, elas têm como objetivo também de absorver as energias negativas, evitando dessa forma que essas energias negativas ataquem os chakras do médium, as guias podem ser usadas tanto fora do terreiro como dentro do terreiro, temos guias do dia a dia, aquelas guias que são preparadas para caminhar com a gente no nosso dia a dia, que seja guardadinha no bolso, e tem as guias de trabalho, que essas guias você vai deixar sempre especificamente para dias de trabalho, se você não é médium de trabalho e você é assistente, você vai usar guia do dia a dia, e se você é médium de trabalho, você tem suas guias de trabalho conforme as entidades vão te orientando a ir providenciando, e você também pode ter as guias do dia a dia, aquela guia que você pode deixar no carro, aquela guia que você pode carregar com você, e todas as guias devem ser sempre feita a manutenção das energias, a descarregar e também carregá-la novamente, essas orientações vão ser feitas conforme a sua casa espiritual e conforme o guia que está te orientando, em caso de dúvida, sempre consulte o guia mais próximo de você, tá ok? não fique na dúvida, não deixe a dúvida corroer a sua mente, sua cabeça, é claro, o vídeo ficou muito longo, como eu falei, não tem como expandir isso, estender isso num vídeo só, vamos fazer novos vídeos, ok? mas eu espero ter ajudado, esclarecido em alguma forma, alguns pontos mais importantes referentes às guias e os colares e contas e fios de contas que podemos ter vários nomes que podemos chamar para muitas pessoas aí que têm dúvidas referentes a isso, ou tem dúvida se pode usar ou não, em caso de dúvida, pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail nossaumbanda2015 arroba gmail.com ou deixe aqui o seu comentário aqui embaixo do vídeo, gostou do vídeo, deixe um like, não gostou, deixe um dislike, compartilhe e não se esqueça, se inscreva em nosso canal, se você já se inscreveu, compartilhe com alguém, com um amigo, com alguém que você conheça, para que venha no nosso canal aí e também se inscrever, dessa forma você vai nos ajudar muito a produzir novos temas e fazer com que esse canal cresça hoje e sempre. Nossaumbanda ela é um canal muito direcionado para ajudar as pessoas em questão de informação, estamos estudando e queremos passar isso para vocês para que possa incentivar vocês a buscarem também o melhor, o estudar, aprender e fazer da religião a melhor para a sua vida, para a vida que está em sua volta também, ok? Espero que tenham gostado, não é a suaumbanda, não é a minhaumbanda, mas sim a nossaumbanda, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti